Não chora Não chora Não chora porque eu já estou aqui Nem para te fazer calar e rir Não chora Não chora Esqueça que já está acontecendo Nem para te fazer feliz sou eu Sabe que a vida às vezes é assim Sempre um humano pode ser feliz Ninguém sabe que destino tem Ninguém pode adivinhar o que vem Agora vê se para de chorar Levanta a cabeça e não olhe para trás Agradeço a Deus pelo que passou Agora só pense naquilo que é bom Por favor não fica assim Seja forte do meu fim Não chora mais Não chora Não chora Não chora Não chora porque eu já estou aqui Que vai te fazer calar e rir Não chora 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 Não chora, não chora porque eu já estou aqui Nem pra te fazer calar e rir Não chora, não chora Esqueça o que já te aconteceu Nem pra te fazer feliz, sou eu Por favor, não fica assim Seja forte aqui no fim Não chore mais, não chore mais I hope that we don't know what you are I hope that we don't know what you are On my way On my way On my way On my way Não chora, não chora Eu já estou aqui Nem pra te fazer calar e rir Não chora, não chora Esqueça o que já te aconteceu Nem pra te fazer feliz, sou eu Não chora, não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Não chora, não chora Nem pra te fazer feliz, sou eu Não chora, não chora